O Rebbe responde a uma pessoa, Lichelotav, em relação às suas perguntas. Número 1, a pessoa pediu ao Rebbe um conselho e uma orientação, Eitzah, Neged, Machshavotame, Balbelot. O que eu faço em relação a pensamentos vãos, pensamentos fúteis, talvez até pensamentos pecaminosos, que surgem mesmo na hora da reza ou durante o estudo da Torá. Então, como eu lido com isso? Como eu afasto esses pensamentos? Diz o Rebbe, Tenha sempre o livro aberto na tua frente e se concentre no texto olhando para o livro. Ou seja, tanto na hora do estudo, como na hora da reza. Fique concentrado no livro, seja o livro de estudo ou o Sidur, que é o livro de orações. Shara Yom, isso na hora da reza ou do estudo. No decorrer do dia, no resto do tempo, Ladat Balpe eize Prakim Mishnayot. Que você saiba de cor alguns capítulos da Mishná. Ve'alkol panim pera kechat Tanya. E pelo menos um capítulo do Tanya, livro básico da Hasidut, Saber e Conhecer de Cor. O que se machavame balbelet, e quando vierem à tua mente pensamentos que confundem, que atrapalham, que não tem nada a ver, etc. Lachzor balpe, ob machaval, kol panimia, prakimanal. Comece a recapitular esses capítulos que você conhece de cor. Se não pronunciando, proferindo, mas pelo menos mentalizando no seu pensamento. Então, repita e de cor esses capítulos pra afastar esses pensamentos. Esse é o conselho que o Rebbe dá a ele. Ele também havia perguntado, De que maneira eu posso influenciar outros para trazê-los de volta para o caminho de Torá e Mitzvot, para o judaísmo? Responde a ele, É óbvio que isso deve ser feito de uma forma harmoniosa, de uma forma bonita, pacífica. Sem entrar em discussões, debates, polêmicas. Procurar ser um exemplo vivo, ser um modelo de boa conduta. Essas instruções, essas regras, servem em relação a todos, qualquer pessoa que a gente queira aproximar pela Torá e Mitzvot. Achar o resto de forma mais específica ou individual, Isso depende do nível, das características daquela pessoa que queremos impactar. E nesse caso, aconselhe-se, nesse caso, a pessoas específicas de que maneira agir e se conduzir, com amigos, colegas que também os conhecem, para saber como proceder.